Tô autorizada a começar um vlog da semana numa quarta-feira E já começo aqui, gente, de laranja, assim, com uma blusa mais estampadinha De geladeira nova, assim, Letícia Vou contar tudo pra vocês Mas hoje é quarta-feira, começando esse vlog já nessa parte da tarde Já são quase quatro da tarde Eu vou preparar meu lanche e decidi começar a gravar um vlog Toda vez que eu começo, que eu tô editando ali os vlogs da semana Eu fico muito empolgada, de verdade É um formato que, já falei com vocês, que eu gosto Tanto de assistir, quanto de editar os meus próprios vídeos, sabe? Então, aí eu fico com vontade de gravar Nem era a minha intenção começar um vlog Eu tipo, nem tava no meu planejamento um vlog aqui Fiquei afim de conversar com vocês, de ter uma companhia aqui comigo Então, vamos lá Bora fazer meu lanche É quarta-feira só E eu já acabei com meu iogurte Porque esse lanche aqui é o meu lanche de todo dia que eu amo Aí aqui tem iogurte natural Pego o whey aqui Esse de sorvete de creme da Growth, gente, tô gostando muito Coloco um scoop aqui Dou uma misturadinha Nem precisa ficar tão homogêneo Porque eu tô gostando dessa textura também, sabe? Que fica aqui Venho aqui com frutas Hoje vai ser morango e uva Mas assim, eu tô até pensando aqui, gente Pra que que eu tô mostrando esse lanche pra vocês? Porque eu já mostrei isso aqui um milhão de vezes, né? E mata a minha vontade de doce também As uvas eu nem vou picar Só vou jogar aqui por cima Vai fazendo as suas coisas na cozinha E já lavando, viu? Organizando tudo Pra deixar a minha casa organizada Enquanto eu tô fazendo as coisas Eu também tô contando com o tempo que eu vou guardá-las de volta no lugar Agora seria a melhor parte, talvez O creme de avelã Isso aqui também é da Growth, tá, gente? É tipo uma Nutella Só que sem açúcar O que a gente sabe também que não quer dizer que não tem caloria Lanchinho pronto Sobre essa camiseta que eu estou, né, gente? Um pouco diferente aqui pra mim Eu tava gravando uma publicidade pra vestir Inclusive, eu vou dar essa dica desse protetor depois pra vocês Porque, assim, eu tô apaixonada de verdade Tem sido maravilhoso a publicidade, né? As publicidades são pras outras redes Mas é uma dica maravilhosa pra eu compartilhar aqui com vocês também Mas, enfim, então aqui tô na minha rotina de trabalho Essa semana tem sido bem intensa de gravações E ainda vai ser Eu tenho muitas gravações pra fazer E aí, quando junta as gravações Junta também as organizações de planejamento, né? De datas, enfim Tanto de roteiro também De edição, que eu faço tudo sozinha, enfim Então tem sido bem editado por aqui Eu confesso que, às vezes, eu fico ansiosa com isso, sabe? Todo trabalho que eu vou entregar Tipo, eu quero que seja o melhor que eu posso dar naquele momento E aí eu acabo ficando um pouco ansiosa De não conseguir dar conta disso Eu ainda tenho muito desse sentimento, sabe? Por mais que eu já esteja trabalhando há um tempo com isso Trabalhado, né? Com marcas grandes, enfim E já tô acostumada com todo esse processo Ainda assim, gente Em todas as publicidades que eu fecho Em todos os trabalhos que eu fecho Eu fico muito nervosa Vocês acreditam? Uma parte, assim, que eu acho boa De não me acostumar também E sempre brilhar os meus olhos, sabe? Esse nervosismo vem muito De querer, tipo, fazer o melhor trabalho, sabe? Dar o meu melhor ali E aí, no fim, eu coloquei essa saia aqui Que super combinou, inclusive, né? Nem foi combinada essa saia Eu tenho aqui Mas eu amei Eu preciso me lembrar mais de usar laranja Laranja é uma cor que eu gosto bastante Vou partir pra edição já, já Mas eu resolvi que eu vou Blanchar aqui primeiro Pra dar essa renovada nas energias, sabe? Falei demais Mas já nesse início aqui desse vlog Clica no gostei, tá? E vai deixando aqui nos comentários Como eu combinei com vocês No último vlog que eu postei aqui Vai deixando aqui no comentário Todos os comentários que você quer fazer No decorrer do vídeo, sabe? Não deixa pra comentar só lá no final Porque senão a gente esquece Que aqui a gente vai falar sobre vários assuntos Não é mesmo? Só porque hoje eu tava fazendo Gente, era pra gravar uma publi Olha a realidade Mas deu certo, né amor? Arrasou Gente, tá parecendo até que talvez Eu tenha esquecido de tirar do congelador a carne Do jantar de hoje Por querer Mas não foi, gente Sem querer, esse sushi chegou aqui Olha Oh, que tristeza Que recebe esse amor Que quer colar o seu coração Sua alma com Jesus E ela fica fascinada Não com você Mas se separar de Jesus Isso é a graça da conversão Bom dia, gente Quinta-feira Meu dia oficial Tem sido, né? Meu dia oficial De lavar roupa aqui em casa São nem seis horas Acordei a cinco, né? Mas eu já tô colocando As roupas pra bater Máquina aí fazendo o seu trabalho Enquanto eu vou fazendo o meu, né? Como durante o dia eu quero estar em outras funções Focada ali, enfim Já vou colocar agora Pra ver se eu consigo terminar As três levas que eu bato, né? De roupa Branca, preta e colorida Hoje Tudo hoje O seco As roupas na máquina também Deixa muito mais prático, né? Porque quer dizer que elas vão sair daqui Já prontas Tenho tentado Assim que elas terminam aqui Eu já abro Já pego E já começo a dobrar Pra elas não amarrotarem muito E como elas tão quentinhas Dobrando assim Aí que elas ficam mais lisinhas Sabe? A gente acordou aqui na rotina Pra gravar um vídeo A gente vai pro parque hoje Mas eu não sei se Eu já vou fazer meu treino Lá mesmo Os conteúdos que eu tento Levar pra vocês De publicidade Enfim Sempre estão atrelados A minha rotina Algo que eu já faço Que tá no nosso dia a dia Tipo Pra mim é uma prioridade, sabe? Se é algo real mesmo Mas tem alguns momentos Por exemplo Hoje Que o objetivo é gravar Uma rotina da manhã Enfim Por conta do tempo De gravação Que também A gente precisa incluir Nesses momentos Que vocês sabem Que acaba demorando Um pouco mais Pra gente fazer as coisas Que a gente faz todo dia Eu não sei se vai dar tempo De já fazer o treino todo Então talvez Mais tarde À noite A gente treine Não sei O look É da DM Fit Esse branquinho aqui Super confortável E vamos Já cheguei em casa Já tô ali trabalhando Tem horas Agora já são 9h23 da manhã E eu vim aqui Pra pegar As roupas Prontas Eu tinha esquecido De dar o play Aquela hora A intenção Que era Colocar as roupas Pra bater 5h30 Pra adiantar A minha rotina Isso mesmo 9h30 da manhã E tô colocando agora Na realidade Tô feliz Tô feliz que eu consegui Fazer as coisas Que eu tinha me proposto Pra fazer Mesmo Sendo um pouquinho mais Do que eu achava Que eu ia conseguir Mas consegui finalizar aqui Eu gravei Editei Enfim As roupas ainda não terminaram De bater né Porque Ainda falta uma leva Agora eu tava gravando O segundo conteúdo Que eu precisava Pra hoje Como de manhã A gente não fez O treino mesmo A gente vai agora Hoje é quinta-feira Gente Já é quinta-feira De verdade Eu tô achando que Esse mês Passou extremamente rápido Hoje já é tipo Que dia? 19 de setembro Amanhã já é sexta-feira Eu tô assim Chocada Tá Então aí hoje Eu tenho um treino de tiros Que vai ser Um pouquinho mais tranquilo Essa semana Eu fui sentindo Um pouco mais A minha perna também Sabe Aí agora eu vou fazer Um treino de tiros Na verdade eu não sei Nem o que que é Mas eu acho que são tiros Tipo De 200 metros O que é mais tranquilo Vou montar a nossa salada Dá uma barulheira aqui em casa Porque tem máquina ali A airfryer Nadam tá assistindo o jogo também Um papo de amigas Aqui Muita gente me pergunta Se naqueles dias Eu treino E como que é Como que eu me sinto Enfim Estou naqueles dias hoje Gente Eu confesso que não Influencia tanto No meu desempenho No treino Tipo eu consigo Treinar Hoje era tiros Lá né Eu consigo fazer Como eu sempre faço Normalmente eu não Diminuo carga E vou treinar Normalmente O que eu sinto Muito nesses dias É muita cólica E eu fico Tipo com gases Sabe Nossa Que intimidade Tá falando isso né Mas tipo é aquele incômodo Que eu fico No funcionamento Do meu corpo Nada que me impeça De treinar Essas dores Que eu sinto Tipo cólica E Né Para com remédio Então eu sempre tomo remédio Gente Desceu pra mim Eu já tomo O remédio da cólica Eu não tenho problema nenhum Em tomar remédio Sabe Eu sei que tem gente Que não gosta Mas pra mim Eu penso tipo assim Tem remédio gente Pra aliviar O problema que você tem Entendeu Então eu tomo Porque minha cólica É muito intensa De tipo Eu sentir que parece Que a minha pressão cai Sabe Então eu já tomo logo Mas eu não deixo de treinar E claro que isso É a gente Ir sentindo o nosso corpo Né Eu sei que tem gente Que não se sente bem Não consegue treinar Enfim Pra nós mulheres Acaba que é diferente Né Durante o mês ali A gente vai se sentindo Muito diferente Eu sinto muito No meu humor Na minha vontade de doce Essa semana Semana passada Eu tava tipo assim Gente Louca com doce Eu já tenho esse ponto Mas eu fico ainda mais Então são essas coisinhas Que a gente vai sentindo E aí a gente tem que ir lidando Das formas que Que dá né Nessa misturinha aqui Tem água Álcool E amaciante Eu uso tanto pra desamassar a roupa Quanto pra colocar ali na cama Por exemplo Porque fica com um cheirinho Bem gostoso Então agora eu vou aparecer só aqui lavando roupa Gente Mas é porque hoje na sexta é o dia que eu lavo as roupas de cama também Hoje sem esquecer de dar play Acordamos às sete e tomamos nosso café também Eu já lavei meu cabelo Já finalizei aqui Sexta-feira é um dia que eu gosto de fazer as minhas unhas também Então mais tarde eu faço Mas hoje eu tenho trabalho que eu quero Já mexer logo Então eu vou ficar por conta disso Já troquei as roupas de cama Já organizei ali a cozinha também Porque não tem como Antes da faixa Algumas coisas precisam ser organizadas também né E é isso Agora são duas e vinte já da tarde Fiquei focada nos vídeos Hoje eu já mexi com quatro vídeos da minha irmã Mas agora Como eu quero fazer as minhas unhas hoje também Gente Eu gosto muito de fazer minhas unhas Porque senão eu fico arrancando as pelinhas Então tipo Fazer as minhas unhas me faz bem Tanto porque eu gosto desse momento Mas também por conta disso Que eu tenho essa mania Bem feia de ficar Sabe? Quando tá Vai crescendo a cutícula Enfim A unha tá desarrumada De ficar puxando Então eu gosto de arrumar também por isso Sabe? E aí pra amolecer a cutícula Eu vou aproveitar e lavar Tanto meu chinelo Quanto meu tênis Amanhã eu tenho prova de corrida Depois eu conto pra vocês Vai ser uma prova diferente Mas aí eu já vou aproveitar Porque ele tá bem sujinho aqui Ontem do parque As crianças iam abrir os presentes Ele ia pro quarto chorar Porque o Steven não tava lá pra abrir os dele, né? Vou aproveitar que a minha casa tá aqui limpinha E organizada Pra mostrar pra vocês A minha geladeira nova Gente Tô tão, tão feliz Mas olhem só Como a minha cozinha está linda Quero contar pra vocês Porque no dia que chegou aqui Que a gente tava desmontando E colocando a geladeira Muita gente perguntou É muita coisa da geladeira Vou até deixar o videozinho De quando a gente tava Colocando ela aqui Pra vocês verem no dia Pois é, gente Ela é linda, maravilhosa Realmente fiquei emocionada Sabe? A geladeira tá aqui A nova da Electrolux Mas olha só E aí não tiramos ela Não vamos descartar Vender, vender Vender nem nada Assim, as tecnologias Que ela tem Que ela tem Eu gostei muito Então tá aqui Da geladeira Gente que fica Enfim, né? É claro que a gente A gente sentir Como as que eu não tem E como as coisas que eu não tem E vou mostrar pra vocês E vou mostrar pra vocês Aqui na rotina Sabe? Eu fico muito, muito feliz Com isso Pelo meu trabalho Me permitir isso também E poder vivenciar E mostrar isso No meu dia a dia Eu fico muito feliz E claro que vocês fazem parte disso Sabe? Claro que é só uma geladeira Mas ainda assim É uma geladeira, né gente? Vou julgar sim Mais uma compra do Natan Essa nem merecia Estar no SME Pra trem Bom dia, gente A gente tá querendo trocar o nosso carro Obviamente eu não entendo nada disso Tô falando isso porque foi algo que meu marido falou E de carro A gente não entende nada Mas aí agora a gente vai ver sobre isso Eu falei que eu tenho uma prova hoje, né? Não foi de manhã Não é amanhã É hoje ainda Vai ser no fim da tarde Eu confesso que ontem eu comecei a ficar ansiosa Porque eu lembrei que a última vez que eu tentei correr à tarde Eu não consegui correr aqui em Brasília Eu espero que não seja o caso de hoje E vai ser diferente também Porque vai ser no aeroporto Então assim Eu tô ansiosa Depois eu posso mostrar pra vocês Eu ainda não peguei meu kit É meu kit porque eu comprei ele Mas eu comprei de uma conhecida minha A Débora Que inclusive tem um canal aqui no YouTube Eu posso já indicar pra vocês É a Débora Boaventura Eu gosto bastante da rotina dela Ela não posta tanto assim Mas é legal Aí eu comprei o kit dela Então tá no nome dela, sabe? Fiquei um pouco triste de não poder trocar o nome Mas eu acho que a experiência vai ser legal Vai ser diferente, sabe? Coloquei esse meu tênis aqui Ele é de uma marca brasileira que chama Plana Olha só Ele é bem bonito, gente Eu gostei muito E é tipo assim Extremamente confortável Jesus funda a sua igreja E até o ano 1500 No espírito, no mesmo sentimento Nós cristãos Esse é o plano Hoje Para terminar 6 a 9 Galatas De que tão depressa passeis Daquele que nos chamou a graça de Cristo Para um evangelho diferente Evangelho Pizza esquentada? Esse vai ser meu almoço hoje Pra eu carbar Gente, acho que eu não vou comer isso aqui tudo, tá? Gente, vocês acreditam que eu vou comer as três pizzas? Beleza, porque como eu falei, né? É bom pra ter energia pra prova E olhem aqui o kit dela Ó, como eu falei com vocês Tá o nome da Débora aqui Eu até pensei Eu tava pensando Será que a gente pode, tipo Colar um negocinho por cima Com o meu nome aqui? Eu não sei se pode E também não sei se compensa São 14 quilômetros Veio uma viseira também Eu não gosto de viseira Ah, esse aqui eu não tinha visto Bolo, zero açúcar Ah, que gracinha Aqui Ah, uma coisa que eu achei muito legal Só que tá carregando ali Depois eu mostro pra vocês Como a corrida vai começar 5 horas E tem 21 quilômetros também Tem 7, 14 e 21 Tem aquelas lanternas que você coloca aqui assim Gente, achei muito legal Mas aí tá carregando ali Pra gente colocar Porque provavelmente vai ir até a noite Eu não sei se a hora que eu for terminar Ainda vai estar a noite Vamos ver É um kit de prova um pouco diferente Assim Essa prova foi mais cara também Acho que eu paguei 180 reais Bem cara, pra falar a verdade Topei pela experiência, sabe? Eu, como eu falei Eu quero aproveitar as coisas que acontecem aqui em Brasília Também nesse tempo que a gente tá aqui Não que depois a gente não vai vir Porque a nossa intenção é vir bastante em Brasília Até pra ir matando a saudade dos nossos amigos aqui, sabe? É uma coisa... Gente, de verdade, assim É o ponto que mais me pega de sair de Brasília hoje em dia São os nossos amigos aqui, sabe? Porque são pessoas que nos fazem muito, muito bem Eu tenho certeza que isso é a parte que a gente vai sentir mais falta E a gente vai querer vir sempre ver eles Então a gente vai poder ter essas experiências, né? De ir em restaurantes aqui Fazer prova de corrida Que provavelmente eu vou querer vir Mas, ainda assim, não é do mesmo jeito, né? Então por isso que eu quis comprar essa prova, assim Pra fazer uma prova no aeroporto Nunca imaginei E à tarde também, no pôr do sol Então acho que é uma experiência diferente, né? A blusa... Ah, ainda bem que acho que ela é baby look Porque ela é G Mas provavelmente eu vou ter que amarrar ela Ou colocar por dentro, assim Não sei, vou ver como que eu vou fazer Prefiro essas blusas, assim Tipo, nesse tom Por mais que seja um tom super cheguei No vídeo tá mais laranja Ela é mais pra vermelho mesmo Eu prefiro esses do que aqueles tons pastéis Das últimas corridas que eu fiz, sabe? E esse foi o kit E agora, vocês me dão licença Porque a minha cama aqui já está bagunçada Como vocês viram Como diz, na tambra Fim de semana não é dia de arrumar cama Eu vou deitar aqui um pouco agora Pra dar uma descansada Ficar aqui de boa Eu comecei a assistir Agora, coloquei ali Enquanto eu tava comendo Aquela série que lançou agora Dos irmãos Menendez Vocês sabem, eu já falei Eu gosto de ouvir casos criminais Essas coisas E essa série é baseada Num caso, né? Aí eu comecei a ver Vou colocar aqui Que aí eu vou vendo Já, já eu volto Só uma pausa aqui rapidinho Pra eu comentar Que a gente comprou o carro Fechamos lá Na verdade, a gente não pegou ele ainda Porque a gente quer vender o nosso Amanhã a gente vai ir num Num lugar aqui em Brasília Que as pessoas tentam vender os carros Enfim, não é uma experiência Que eu vou ficar compartilhando Aqui com vocês Mas só pra contar, assim Dessa alegria também, né? E é isso Só pra contar mesmo Agora sim, vou Repulsar Estou pronta, gente Venteadinho de sempre Aqui Agora eu vou pegar Meu pré-treino Vou encher a minha garrafa Consegui beber duas Dessa aqui Pelo menos dois litros de água Foi hoje Agora vocês me segurem, gente Muito chique Gente, eu tô ficando realmente nervosa Porque tá, tipo, muito quente Muito mesmo Então seja muito bem-vindo O cliente ainda mais Pra você O cliente ainda mais O cliente ainda mais O cliente ainda mais O cliente ainda mais Gente, eu vou aproveitar Que eu tô aqui no carro Esperando Ai Ai, amor Que susto Gente, o Nathan chegou Mas é porque Ele ficou um tempão Na fila, coitada Pra validar o estacionamento Aqui, enfim E eu ia aproveitar Pra contar da minha experiência, né? Já pedindo desculpa Por essa luz Mas é porque eu tava aqui Mas é porque eu tava aqui de bobeira A experiência foi bem legal Pareceram muito mais pra mim Sinceramente Tipo assim, pareceu Mais que 20 Não foi fácil Mas valeu a pena Como eu falei A experiência, sabe? O pôr do sol tava bem bonito Enfim Foi isso Tá mais calorão que foi Vai dar partida E o ar fica gelando Oi, gente Domingo Acordamos cedo hoje Eu comentei que a gente ia tentar vender o carro hoje, né? Deu certo E aí a gente aproveitou Depois Tomamos café da manhã Na padaria Fomos à missa Cheguei aqui Não tava fazendo nada Falei Ah, vou treinar Eu sei que eu fico mais animada depois Meu dia sempre rende mais E eu não ia conseguir deitar Enfim, porque provavelmente a tarde, assim Eu vou querer dar uma descansada e ficar de bobeira Mas aí aproveitei pra fazer o treino já Então a minha semana de treinos já começou hoje Tipo, o primeiro dia da semana Domingo já começou E acordar cedo não tem como, gente É muito bom Eu falo pra vocês que eu amo acordar sem despertador Mas acordar cedo também faz o dia render muito Então, tipo, agora são 11h20 E parece que eu já fiz tanta coisa E normalmente no fim de semana 11h20 É um momento que a gente só pensou em tomar café Tipo, ou só tomou café Enfim Vou aproveitar agora Começar a higienizar já as coisas da semana Sabe, aproveita que eu tô aqui com roupa de treino Enfim Que aí depois eu tomo banho e fico sem fazer nada Eu já cansei de te chamar pra te sair de casa Mas você não continua com a simulação Já cansei de te chamar pra te sair de casa Você só continua com a simulação Eu já limpei e arrumei o que você pediu Enquanto você tinha muita coisa que arrumar E mesmo assim te esperando você não sair Falou que faltaria botar água pra tentar Eu já cansei de te chamar pra te sair de casa Mas você só continua com a simulação Eu já cansei de te chamar pra te sair de casa Mas você só continua com a simulação Depois eu tô cozinhando, eu tô aí, bimbo Parece sempre que há uma coisa pra fazer Já te falei que tu promessa não pode esperar Mas você se dá uma coisa pra se enrolar Prontinho, gente! Coisas aqui pra salada estão organizadas Então a geladeira tá check Só que eu até tava animada pra fazer as marmitas Mas o frango tá congelado Então acho que eu vou deixar pra fazer amanhã mesmo E ele vai descongelando aqui Eu tava lembrando aqui que eu comentei com vocês No início do vlog que eu tava gravando Sobre um protetor solar, né? Enfim, que eu queria comentar com vocês Porque é uma ótima dica Tem dado muito certo com a minha pele E é esse aqui, ó Da Vichy Gente, surreal, de verdade Eu acho que eu já tinha comentado aqui Que eu não me adapto tão bem a protetor solar Porque a minha pele já é oleosa E aí eu sinto que sempre evidenciava isso, sabe? Deixava a minha pele pesada E tá ficando muito confortável Então, tipo assim É um investimento que vale muito a pena Pelo cheiro também E esse aqui não tem cheiro Então o Natan falou Gente, você tá cheirosa, sabe? Porque normalmente quando a gente passa protetor Fica aquele trem, enfim, pesado, né? Eu vou passar um pouquinho aqui Considerando que eu não tô com a minha pele limpa, né? Mas só pra vocês verem, assim Tipo, a textura que fica Porque não dá pra perceber, sabe? E que não é que eu tô toda aqui bagunçada já, né? Mas ó, ele é tipo uma textura mais fluida mesmo, sabe? Ó E aí até escorre assim, ó Vou passar aqui Pra vocês verem Tô mostrando isso pra quem também não me acompanha no Instagram, né? Que quem já me acompanha já viu Mas olha isso Tá vendo que não dá pra ver? Ó a pele Que não tá nada oleosa A gente não fechou a publicidade aqui Eu não gosto nem de ficar justificando isso Porque assim como eu faço as publicidades Também são boas dicas que eu dou pra vocês Mas é porque eu queria trazer pra cá também, sabe? Que eu realmente me adaptei muito bem E eu sei que tem outras pessoas que gostam dessas dicas também Mas eu me parecia um garotinho assustado Porque eu até simpatizei Mas por algum motivo Quando ele tá depondo Bom dia, gente Começando mais uma semana Tava ali dando um jeito de novo no meu tênis Porque tava só a poeira da corrida, né? Tô pegando tênis hoje Porque como eu treinei ontem Eu vou passar os meus treinos Tipo, pra um dia antes, sabe? Enfim, seguir a rotina de treinos normal Mas o que eu treinei ontem Seria o que eu treinaria sempre na segunda, né? Então, enfim Entenderam aí? Vou correr hoje então E é isso Boa semana pra nós Tchau, tchau Cabelos lavados aqui Peguei o robô aspirador E eu vou só tirar as poeiras que estão aqui nele E colocar água no reservatório Porque ele vai trabalhar pra mim Já que hoje é segunda, né? Eu tô voltando aqui pra rotina E tem outras coisas pra fazer Então enquanto eu vou estar ali no computador Enfim, fazendo as minhas coisas Ele vai trabalhando também Na verdade eu vou colocar ele só lá no nosso quarto mesmo Porque nos fins de semana que a gente fica aqui Acaba que vai juntando, tipo, cabelo, poeirinha Mas principalmente no nosso quarto Então aí como tem como programar Eu coloco ele só pra ir lá no quarto E no nosso banheiro Parei o trabalho lá no computador Pra fazer as marmitas agora Eu vou aproveitar pra já fazer logo Que aí já fica pro nosso almoço hoje Agora já são 11 horas Faço em grande quantidade Que aí fica pro resto da semana também, né? Colocando nas vasilhinhas depois Minha intenção é fazer um frango Com macarrão e molho branco Vamos ver se vai dar certo Não sei se essa combinação assim vai ficar legal Mas a gente fica tentando variar também os cardápios, né? Tem alguns que a gente, tipo, gosta muito Faz sempre Mas ainda assim eu gosto de inventar alguma coisa diferente de vez em quando E aí Ai gente, olha a realidade Que bagunça Mais marmitas feitas E ficou gostoso que a gente almoçou Agora sim gente, check Fogão foi renovado A máquina até já coloquei pra Lavar as louças de novo Porque no dia que faz marmita não tem como Já tem que colocar, limpei aqui, limpei o chão Eu falo pra vocês que eu quero que os meus vídeos Aqui passem tranquilidade Pra vocês, que seja um momento Pra vocês relaxarem aí no dia Desacelerarem também De um dia muitas vezes corrido que a gente tem E isso também Acaba sendo um lembrete pra mim De que com os meus vídeos aqui Eu quero que vocês se distraiam Sabe? E esse eu acho que é O objetivo de um bom Conteúdo, é que ele seja Um momento de distração mesmo Pros nossos dias, pra gente não ficar Focando naquilo que é Ruim, nas coisas negativas Que acontecem, tá? Acontecem na sua vida Na minha também Mas eu acho que os conteúdos Aqui na internet Eles vêm justamente pra isso Pra trazer essa leveza, sabe? Pra mostrar pra gente Que a vida pode ser mais leve E eu falo que é um lembrete Porque esse formato de vlog da semana Traz isso também Porque traz mais realidade, sabe? Então eu acho que a gente se conecta mais Mas justamente por isso Que eu queria comentar uma outra coisa Que no sábado Sábado à noite, gente Com tudo que eu já tinha feito Enfim, que eu sabia Que eu ia fazer ainda Eu tava bem ansiosa Fiquei bem ansiosa Demorei pra dormir Porque eu fiquei pensando Em um monte de coisa Que eu precisava fazer essa semana No sábado à noite Eu estava focada Nas coisas que eu precisava fazer Hoje, na segunda Na terça Enfim No resto da semana E aí eu tenho A sorte de ter o Nathan Do meu lado Que é uma pessoa Que é muito Despreocupada com a vida Sabe? Não no sentido ruim Nem mais no sentido bom De não se apegar tanto A esses problemas E ver a vida De uma forma muito mais simples Do que eu vejo Esse é um defeito meu Eu acho que A minha preocupação excessiva Muitas vezes Ela me deixa ser Uma pessoa negativa Ansiosa Eu não quero isso pra mim De verdade Vocês sabem até aqui Que eu busco muito Ser uma pessoa leve Nesses momentos Eu tento me puxar Pra realidade De entender Tipo, gente É sábado É domingo É fim de semana Problemas que eu estou Muitas vezes até criando Nem são reais ainda Nem dependem muitas vezes De mim Enfim Então eu quero Relembrar isso pra vocês Sabe? Que a gente seja mais Desapegado também Desses problemas E que a gente Ao invés de tentar Criar mais problemas Que a gente solucione Os que a gente tem, né? Tô terminando de gravar Esse vídeo aqui na segunda Que se tudo der certo Vai ao ar amanhã Pra vocês Então que a gente busque Esse desapego Aí essa semana E assim Eu vou encerrar Esse vídeo por aqui Muito obrigada Por terem passado Todos esses dias comigo Tô amando ter vocês Junto aqui Cliquem no gostei Tá bom? Se inscrevam no canal Se vocês não tiverem inscritos Que eu vou te esperar No próximo vídeo Até lá Tchau 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 Obrigado.